A atleta de jiu-jitsu a Raquel Borges, eu conheci a Raquel ontem aqui na TV. É uma jovem promessa do esporte potiguar, mas como tantas atletas está precisando de apoio para representar o Rio Grande do Norte no Campeonato Brasileiro em São Paulo. Aos 12 anos de idade, a atleta macaibense vem se destacando no jiu-jitsu. Treinando há apenas dois anos, a Raquel é uma promessa no esporte para o estado. Eu sempre fiz esporte, fazia natação, desde os meus quatro anos. Aí, só que eu fiquei muito gordinha e a natação já não estava ajudando mais. Aí meu pai me trouxe aqui na academia, eu fiz a minha primeira aula e me apaixonei, estou até hoje. Com o incentivo do pai e muitos treinos, ela foi selecionada para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Eu não cobro nada a ela, eu quero que ela vá, se divirta e faça o que ela ama, que é fazer jiu-jitsu. E o que acontecer é consequência. A Raquel já participou de dez campeonatos. Em nove, ela conseguiu bons resultados. A grande expectativa agora é para o Campeonato Brasileiro, que acontece o mês que vem no estado de São Paulo. Se conseguir vencer, será a primeira atleta feminina a trazer a medalha aqui para o município de Macaíba. Está preparado, está fazendo preparação física, está se suprometando, está fazendo tudo direitinho. Aí a gente tem grandes chances aí, possibilidade de trazer esse ouro para Macaíba aí, mais um. Mas para chegar até São Paulo, a atleta precisa de ajuda financeira. Com isso, o pai está fazendo campanhas de arrecadação. Quem tiver interesse em ajudar, pode fazer transferência de qualquer valor através do PIX pelo número 028-616-467-13, no nome de Ramon Carvalho de Borges. A gente está precisando de ajuda de custo, né? Porque o que os órgãos dispõem para a gente não é o suficiente. A gente precisa de um apoio maior. É uma pena, não é? Primeiro que a gente não tem uma Secretaria Estadual de Esportes aqui, né? Então, eu acho uma pena tão grande quando eu vejo uma atleta promissora dependendo de campanhas porque ela não tem o apoio de uma Secretaria Estadual, de uma Secretaria Municipal de Esportes, porque não há um programa de incentivo ao esporte que efetivamente funciona. Tomara que a Raquel consiga atingir esse objetivo, porque senão vai ficar sempre dependendo do patrocinador ou de campanhas como esta que ela está fazendo.